Quem perder no final, desiste do One Piece Ah, tá bom, vamos lá A gente vai abrir as figurinhas, deixar pra baixo e virar uma por uma A mais fraca, o outro 3, 2, 1, e? Buggy, você... Outra, o Luffy e o Barba Branca Ah, tem nem chance, né? Com certeza eu solo Você sola? Você não sola nem com a Barba Branca sozinho Eu solo, os dois juntos Vamos dizer que em algum universo você sola Sabe que o ponto ainda é meu, eu ganho, né? O ponto é meu Ah, ah, ah Tá, tá, eu vou aceitar só pra você não me encher Que pecado É bom cortar você mesmo, Buggy Já era Fechar Todo mundo, ah, aqui não tem jeito de ser Você e o Luffy Só eu sozinho solo todo mundo Eu sozinho solo vocês dois Eu não acredito que eu estou segurando pra você me cortar Eu não tenho o braço E você, Buggy Ah, vai ser difícil alguém ganhar dinheiro É isso mesmo É fácil também, né? Desiste do One Piece agora, hein? Eu me ferrei com pompa